Fala galera, Isaac Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal E um... um negocinho bem simples hoje, tá? Como eu posso trocar o wallpaper aqui no OpenSUSE LXDE, né? Estou aqui com a versão LXDE Bom, pode ser usado em qualquer distribuição, tá? Porque o modo que eu vou fazer, os dois modos que eu vou fazer É do jeito mais simples, né? A gente tem várias formas de se fazer isso, tá? O primeiro modo seria navegar aí até o seu... Onde está localizado as suas imagens Então a gente está aqui na área de trabalho, vai clicar com o botão direito, né? Vim em preferência da área de trabalho E vim aqui, papel de parede, né? Você clica aqui e vai navegar até onde está os seus wallpapers, tá? No meu caso aqui está no meu home imagens Então vai ter todas as imagens aqui E é só eu selecionar, tá? E aí está, o wallpaper já vai começar a ser trocada ali A gente pode ir trocando, tá? Depois pode vir aqui que ele já vai abrir normalmente aí no diretório Onde você selecionou, tá? E é só trocar os wallpapers Outra alternativa, porque essa forma aqui Ela é local, ou seja, somente para o seu usuário Se você quer global e queira que todos os usuários tenham acesso a esses wallpapers que você selecionou Temos uma outra forma de se fazer isso, tá? Qual é? Vamos precisar do terminal Não tem como fugir, beleza? Então eu vou abrir aqui o terminal Vai precisar de root, tá? Não tem como negar Então o sul entra com essa senha do root Navegue aí até onde está localizado as suas imagens Então cd imagens Então ele é esse aqui Então estão em todas as minhas imagens aqui dentro O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um copy Eu vou copiar esses arquivos Deixa eu só remover esse captura aqui Porque não é necessário Então eu vou copiar esses arquivos lá para barra usr-shady-wallpapers Tem um diretório lá chamado opensuse Eu posso botar para lá Eu posso, enfim Precisa ser aí dentro desse diretório, né? Que é o mais comum E eu vou largar lá em opensuse mesmo Então se eu dar um ls lá Barra usr-shady-wallpapers Eu vou ver que tem aqui o opensuse-default Esse diretório aqui que antes tinha um all paper ali Mas eu acabei excluindo Então eu vou copiar todas essas imagens aqui Eu posso dar um cp qualquer coisa Ou o mais certo Porque vai que você tem umas misturebas ali E queira pegar somente determinadas extensões Eu posso dar um cp qualquer coisa E abro chaves aqui Essas chaves aqui é uma lista É como se fosse uma lista, né? Então eu posso selecionar as extensões Então por quê? Eu quero qualquer coisa .jtag Vírgula Tem que ser coladinho, tá? Vírgula .jpg .jpg Vírgula E .png Então é qualquer coisa mesmo Mas vamos supor que eu não quisesse os png Então eu tiraria aqui Então .png Beleza? Vamos deixar assim E é só copiar, né? Então enviar para onde? Então copiei Eu quero essas extensões Copiar para barra usr-shady-wallpapers-opensuse-default Lembrando que eu posso criar um diretório ali específico E largar esses wallpapers lá dentro, tá? Enter E já era Foi copiado, tá? Agora é só ali no cliquezinho E trocar o wallpaper Uma coisa que eu quero falar para vocês Isso aqui faz parte do globe, tá? Se você não sabe nada sobre Shell Isso aqui é um globe, tá? São dois globes na verdade O asterisco é qualquer coisa, né? Qualquer nome aí E essas chavetas aqui são uma lista, tá? Então são dois globes aí do Shell Ou Wildcats, tá? Beleza? Voltei para cá Preferência de área de trabalho Posso clicar aqui Normalmente para o padrão E já vem nesse diretório lá do opensuse, né? Bom, aqui eu vou navegar Posso vir aqui navegando E vir aqui na moda Nutella, né? Barra usr-shady-wallpaper-opensuse-default Ou um diretório que você quiser E aqui está os meus wallpapers, ó Beleza? Agora está global Todos os usuários têm acesso Deixa eu botar para cima aqui Todos os usuários têm acesso agora A esses wallpapers, tá? Legal, né? Bem bacana Agora não tem mais o que se preocupar, cara Já estamos no esquema Deixa eu botar esse aqui que é bem legal Esse aqui Fechou? Bem fácil, né? Bem simples Rápido e direto, tá? Então não esquece de dar o like aí Nesse vídeo Se ajudou você Lembrando que pode ser em qualquer distribuição Linux, tá? Dá para fazer esse esquema aí Eu não sei lá no Gnome, por exemplo Que é uma interface que eu não uso, né? Nunca usei na minha vida Mas o XFC, LXD, essas interfacezinhas Dá para fazer isso aí, tá? Fechou? Dá o like Compartilha o vídeo se for útil para você E é isso aí Não esqueça lá dos meus cursos Lecdf.com.br Estou esperando você lá para aprender várias coisas legais, tá? Abração a todo mundo E não esqueça de assistir esse último vídeo aqui Vou botar para baixo, né? Esse último vídeo aqui que está bem legal Lá embaixo, ó Esse vídeo lá embaixo Abraço, fui! No Té!